A mulher de 79 anos morreu quase três horas depois de dar entrada no pronto atendimento do João XXIII. Segundo a assessoria do hospital, Ana Virgulino dos Reis Coelho teve o pé esquerdo amputado, sofreu uma hemorragia por causa dos ferimentos e não resistiu. O acidente aconteceu aqui na Estação José Cândido da Silveira, no bairro Santa Inês. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte, a idosa caiu no vão entre a plataforma Vilarinho e o metrô ao tentar desembarcar. Logo em seguida, o trem teria partido e passado por cima do pé da vítima. Os usuários que faziam a mesma viagem foram encaminhados para a plataforma Eldorado. Depois do resgate da aposentada, a estação voltou a funcionar normalmente.